Olá, o ministro do esporte Aldo Rebelo se reuniu com dirigentes de clubes de futebol, administradores dos novos estádios e representantes de secretarias estaduais de esporte da Confederação Brasileira de Futebol. Eles discutiram o valor dos ingressos cobrados nas partidas. O governo quer evitar aumentos abusivos nos preços. Após a reunião, o ministro concedeu entrevista. Acompanhe. Senhoras e senhores, nós acabamos de encerrar uma reunião com a presença de clubes como Corinthians, Bahia, Grêmio, Fluminense, entre outros, Botafogo, com a presença de proprietários das arenas que foram e estão sendo construídas, as públicas e as arenas privadas, com a presença de operadores dessas arenas, que nem sempre são os proprietários, sejam eles os públicos ou os privados, com a presença da CBF e com a presença do Ministério do Esporte. A nossa preocupação é com a viabilidade econômica do futebol e dos clubes brasileiros. A sustentabilidade econômica das arenas já construídas e das futuras arenas. E a preocupação com o acesso do torcedor, principalmente o torcedor de baixa renda, a essas arenas modernas. Nós temos por consenso que essas arenas valorizam mais o nosso futebol, os clubes dão mais conforto e segurança aos torcedores, são consequências muito positivas para o futebol, mas também há o risco de uma consequência indesejada, que é a exclusão de uma parcela do torcedor, que é o torcedor de baixa renda dos estados brasileiros. Nós examinamos aqui com dados, com números, com depoimentos dos clubes, das operadoras das arenas, dos proprietários, que é preciso, naturalmente, levar em conta essa preocupação, mas ao lado de outras que nem sempre são tão visíveis, que é a renda capaz de assegurar a viabilidade desses clubes, a operação dessas arenas e, ao mesmo tempo, o acesso desse torcedor aos estádios. Caminhamos para o desfecho da reunião com a proposta do envio de sugestões dentro do prazo de uma semana por parte dos integrantes da reunião. Todos eles vão nos enviar sugestões no sentido de viabilizar essas três esferas de preocupações. Receberão depois um relatório que nós vamos produzir para submeter previamente aos integrantes dessa reunião, até que uma próxima reunião feche o conjunto das sugestões possíveis e prováveis que serão encaminhadas à presidência da República. O governo tem alguma proposta, ministro? Fernanda, da Globo News, o governo tem alguma proposta em relação a isso? Não. O governo partilha com todos os integrantes da reunião essas três esferas de preocupações. A viabilidade dos clubes, a viabilidade das novas arenas e a presença desse público, principalmente, de baixa renda. Nós não convocamos a reunião, não convidamos os integrantes da reunião com a finalidade nem de impor, nem de oferecer uma solução definitiva, mas de partilhar a construção dessas soluções. E é isso que nós começamos a fazer na tarde de hoje. Ministro, ministro Daniel da Rádio Nacional, hoje, como está com esses preços, é sustentável? O que nós testemunhamos aqui é que a média dos preços não corresponde à ideia que se faz dela. Ou seja, nós tomamos como referência, muitas vezes, um caso exorbitante, que foi o preço de um jogo aqui em Brasília, entre o Flamengo e o Santos, quando o ingresso mais barato custou R$ 180, pelo menos foi o que foi divulgado, quando, na verdade, a média do preço nos estádios é muito inferior a esse preço. Ou seja, se pudemos melhorar o acesso da população de baixa renda aos estádios, é preciso considerar que aquela expressão do jogo entre o Flamengo e o Santos não corresponde à média nacional dos preços do ingresso para os estádios. Qual é a média nacional mesmo? Nós não temos a média nacional porque esse cálculo não foi feito, mas ele é apresentado, por exemplo, por estádios, por arenas ou por clubes. No caso lá do seu caso, Borba, qual é a média? Na média de R$ 54,00 para o Campeonato Brasileiro e R$ 40,00 para a Copa do Brasil. E lá no Corinthians, Andrés? Libertadores R$ 67,00 e Brasileiro R$ 42,00. O senhor, no caso R$ 54,00 com uma média, não por lá? Com uma média. Eu acho caríssimo. Eu também acho tanta coisa a cara desse país, cara. Mas se você acha que você tem que ter grandes jogadores, tem que dar melhor garantia, melhor segurança, melhor tudo, eu acho que R$ 50,00 para baixo não é caro. É o que nós discutimos aqui, que o ministro falou. Tem que achar o bom senso e o equilíbrio para todos. Agora, se você já começa com o que é caro ou é barato, se é caro R$ 48,00, você imagina quando falava que era R$ 180,00. Então, era o bom. Ministro, a Yuri Nivelo, repórter do UOL. Como o senhor e o governo veem esse manifesto dos jogadores contra o calendário anunciado pela CBF para o futebol do ano que vem? Eu já observei que, em alguns casos, o calendário brasileiro exige de alguns clubes uma exposição que está acima da média mundial e europeia. Alguns clubes brasileiros chegam a jogar 20 partidas a mais do que jogam os clubes de ponta da Europa. Porque são exigidos em um grande número de torneios. Tem que participar do Campeonato Paulista, tem que participar do Campeonato Brasileiro, tem que participar da Libertadores, tem que participar da Copa do Brasil, às vezes da Sul-Americana e assim por diante. Quando tem Rio-São Paulo, também participam. E outros clubes não têm sequer calendário para três meses. Jogam durante dois ou três meses um campeonato local, um campeonato regional, um campeonato alagoano, piauliense, amazonense. E depois, esses clubes, ou mesmo no Campeonato Paulista, que tem várias séries, eles jogam aquela série do campeonato e depois não tem mais calendário. Eu acho que é preciso haver um esforço de todos no sentido de racionalizar esse calendário. Ou seja, oferecer alternativas de calendário para aqueles que não têm calendário e encontrar um caminho para que os clubes que são submetidos a uma multiplicidade de calendários, que termina levando boa parte dos seus atletas para o departamento médico, muitas vezes, compromete a qualidade do próprio espetáculo e o nível técnico do desempenho desses clubes que chegam... Eu já vi casos de um time de São Paulo jogar duas partidas no mesmo dia. Não foram duas partidas com um dia de diferença. No mesmo dia, ele cumpriu duas obrigações oficiais. Uma do campeonato brasileiro e outra de uma competição internacional. Então, eu acho que esse desafio é um desafio que todos que fazem o futebol devem encarar. Ministro, Ossama, da TV Brasil. Ministro, do jeito que o senhor disse, por exemplo, o jogo Flamengo-Santos foi um ponto fora da reta, né? Não há necessidade de abrir as planilhas de composição dos preços para os estádios, saber como esses preços estão sendo compostos, para a gente entender, para chegar a um bom termo? Então, nunca vi, assim, nenhuma resistência em que isso... Mas é público, você entra no site de qualquer clube, na CBT, tudo é público no Bordeaux. Você sabe por que custo? As informações estão disponíveis no Bordeaux. Como é composto o preço? Ou seja, o que se paga lá? Após cada jogo. Não da distribuição, de como se chegou ao preço do ingresso. Mas é tudo aqui, por favor. Ministro, a discussão em torno do ingresso entra também na distribuição de preço de bebida, de comida dentro do estádio, porque... Bebida não vende no estádio. Bebida, eu digo qualquer bebida, porque... Não, qualquer bebida não vende no estádio. Bebida alcoólica não vende no estádio. 5 reais, cachorro quente a 12. Nós temos, em alguns estádios e nos aeroportos, uma conta que é o preço da concessão do restaurante e do bar. Ou seja, o dono do bar diz, eu faço o meu preço de acordo com o que eu pago de aluguel. Então, você vai cobrar 5 reais numa água no aeroporto. Ele diz, eu só posso viabilizar o meu negócio se eu cobrar esse preço, porque o aluguel que eu pago para ter esse espaço dentro do aeroporto corresponde exatamente ao custo final da água que eu cobro. Não sei se há uma relação exata, principalmente nessas novas arenas, com o que acontece nos aeroportos. Mas é, de fato, um item aqui que foi citado na esfera de preocupação, o preço de alimento e bebida nos estádios. Boa tarde, ministro Carolina Riso, da TVCNT. Eu queria saber, eu li numa entrevista sua que o senhor disse que o modelo alemão de venda de ingressos é um dos que mais lhe agradam. Eu queria saber o porquê e se essa também poderia ser uma proposta para o Brasil. Nós já temos aqui o modelo que vai sendo construído pelo Corinthians para a futura arena do Corinthians, que é destinar 40% do espaço do estádio para ingressos de até 50... De 50 para baixo. De 50 reais, no máximo, de 50 para baixo. O modelo alemão que me foi apresentado, que foi também resultado da preocupação dos alemães na Copa do Mundo. O que é que eles queriam na Copa do Mundo? Primeiro, que todos os clubes alemães tivessem um centro de treinamento para formar novos atletas. Esse era um dos legados perseguidos pelo governo e pela Federação Alemã. Todos os clubes com centro de treinamento para formar novos talentos. E a outra, uma política que permitisse o acesso da população aos estádios. E, pelo visto, parece que o campeonato alemão, se não me engano, é aquele que tem a maior média de público dos campeonatos europeus. Que tem uma média muito alta. Pessoal, as pessoas querem que viajar aqui. Então, a última pergunta aí para a gente poder... Ministro, boa tarde. Demétrio Weber, do jornal O Globo. Ministro, com relação aos ingressos, eu queria lhe perguntar se o governo cogita colocar dinheiro público para reduzir o preço dos ingressos. E queria que o senhor comentasse também o relatório do TCU, que apontou uma baixíssima execução orçamentária por parte do governo, nos preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016. Nós não pretendemos colocar dinheiro público para o acesso aos estádios ou para a aquisição de ingressos. Muito embora, no caso da cultura, no volume de 12 bilhões de reais, que é o Vale Cultura, o dinheiro público vai financiar as atividades culturais, da música, do teatro, entre outras. Mas, no caso do futebol, essa hipótese não foi colocada. Embora tenha-se também levantado na reunião que seria legítimo, se não de imediato, mas pensando em médio prazo, que o futebol também partilhasse esse Vale Cultura, porque a lei Pelé considera o futebol brasileiro como patrimônio cultural do país. Mas não foi cogitado como uma coisa imediato, apenas como ideia a ser amadurecida. A execução das obras para as Olimpíadas corresponde àquilo que o governo federal disponibiliza para os responsáveis pela execução. Ou seja, o governo federal não executa as obras das Olimpíadas. Nós fizemos um convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, repassamos os recursos, trabalhamos conjuntamente e as obras estão dentro do prazo. Não há atraso nas obras, ou seja, o calendário para a construção das obras para as Olimpíadas de 2016, ele será cumprido. O que o governo federal não pôde foi repassar os recursos para a construção das obras, porque a execução ainda não foi iniciada. O senhor reclama que não tem matriz de responsabilidade para as Olimpíadas ainda, que fala inclusive que é difícil até fiscalizar, porque não sabe o que é a atribuição de quem por conta dessa ausência dessa matriz de responsabilidade. Mas isso não é uma reclamação, é uma constatação. E por que não tem? Porque vai ter. Quando? Quando? Quando estiver pronta. E por que não está pronta, ministro? Porque construir a matriz de responsabilidade não é reunir e simplesmente determinar qual é a matriz de responsabilidade. Nós temos uma parcela da responsabilidade que é da União, uma parcela que é do governo federal, uma parcela que é do governo do Estado. Nós temos a participação da Rio 2016. Nós temos que ter muito critério na inclusão de obras na matriz de responsabilidade. E isso não é uma coisa simples, mas está sendo feita com critério e será apresentada. Obrigado, gente. Obrigado, senhor. Senhora. Obrigada a próxima reunião. Um monte de perguntas. Tem, daqui a três semanas. Essa foi a reapresentação da entrevista coletiva do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ele se reuniu com dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, dos clubes de futebol, administradores dos novos estádios e representantes de secretarias estaduais de esporte. O assunto foi o valor dos ingressos cobrados em partidas de futebol. O governo quer evitar aumentos abusivos nos preços dos ingressos dos jogos e garantir acesso aos torcedores de baixa renda. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto